O que que acontece? O case de evento, existem fundos nos Estados Unidos que são os Event Driven Funds. Fazendo uma tradução aqui para o português, é um fundo com estratégia orientada a eventos. Geralmente, quando você compra uma ação, o que você pensa? Lucratividade, crescimento, dividendo, dívida baixa, governança, etc. Esses fundos, eles não necessariamente vão pensar nisso. Eles pensam o seguinte. Qual é a ação, quais são as ações que podem destravar valor de uma maneira absurda em um espaço muito curto de tempo? E geralmente, os gatilhos que fazem isso acontecer são aquisições, privatizações, fusões, são várias coisas. Eventos societários, abertura de capital de um braço da empresa, enfim, tem várias coisas. Então, é aquela coisa que você tem aquela ação, você está muito bem, você comprou ela pelo motivo XYZ, aí tem um dia que você acorda 30% para cima. Eu acho que o caso mais recente, eu vou até falar um pouco, eu vou até falar um pouco, acho que foi da modal, né? Cara, subiu 40% no mesmo dia. Então, assim, qual é o objetivo dessa nossa conversa? É tentar antecipar, antecipar quais os cases que não são óbvios, não são óbvios, ou assim, uma tentativa de não ser óbvio, que podem ser, que sejam alvos desse tipo de evento. Então, o que é um case de evento? É um case que, quem sabe, pode acontecer isso, entendeu? Você já teve alguma ação que você comprou por isso, ou que já aconteceu isso? Cara, eu nunca tive uma ação que eu comprei por isso, mas não é bem um caso de evento, né? Eu estava até comentando com você, eu tinha Méliuz, e Méliuz às vezes subia muito forte em um determinado dia. Ah, mas é uma ação volátil. Eu vou falar o que já aconteceu comigo uma vez. Eu tinha Estácio, antes de se chamar a Iadux, e a Croton anunciou a compra da... Isso foi, tem bastante tempo, tem uns 5, 6 anos mais ou menos. E a Croton, que hoje se chama Cogna, anunciou a compra da Estácio. Eu lembro que a Estácio estava ali na casa dos 11 reais. Cara, em uma semana ela foi a 18. Assim, eu também, eu não achava que poderia acontecer. Mas se aconteceu, poxa, que bom, não achei zero ruim. Ah, não, eu tinha uma ação. Eu tenho Sula, né? Sula foi o caso de evento. Perfeito. Acabei de ver que o João comentou de Sula, falei, pô, eu tenho Sula. É, está vendo? Exatamente. Exatamente. Agora, pensa assim, eu não cubro financials, mas assim, a pessoa que antecipou aquilo ali, e isso, eu acho que essa é a importância dessa nossa conversa. Não é acertar na mosca, não é que vai acontecer semana que vem, eu não sei se vai acontecer semana que vem, mas é tentar fazer um descritivo para você, pelo menos, ficar de olho, né? E aqui eu não vou falar, ai, privatização da Eletrobras. Cara, está no jornal, pelo amor de Deus. E eu também não vou falar aqui, ah, privatização da Petrobras, pô, a chance de acontecer é de 0,00000, então assim, são, e claro, não pode estar no preço. Se alguém, se o presidente, se o dono da empresa fala, eu vou privatizar a empresa, o mercado já tenta antecipar isso. Então a gente, claro, sempre tem uma historinha, e aqui, como é que a gente chama isso? A gente chama isso de opcionalidade. O que é uma opcionalidade? Você compra uma empresa porque você acha interessante, porque é boa, porque é bacana, etc., mas ela tem uma opcionalidade. Pode ser a venda de um pedaço dela, pode ser todas essas questões que a gente acabou de explicar e que, de preferência, ela não esteja no preço. Então, você compra a empresa porque, poxa, ela tem lucro, porque ela paga dividendo pelo motivo A, pelo motivo B, e às vezes ela pode ser adquirida, vamos supor, mas você não coloca aquilo no preço. Então, que bom, se acontecer, pô, bacana. Então, mais uma vez, o que a gente vai tentar é antecipar esses cases, e ainda que não aconteça, e assim, mais uma vez, não é uma coisa para a semana que vem, mas ainda que não aconteça, é que pelo menos vocês fiquem de olho. E eu estou focando nessa questão da antecipação, porque eu acho que não vale a pena a gente fazer uma live quando acontecer. É que já aconteceu. O papel já vai ter, o mercado já vai apropriar. Então, assim, eu diria que 80% do trabalho, quando você já tem as coberturas, quando você já tem, é tentar antecipar as coisas, né? Sim. Então, vamos lá. Não, e eu acho que é legal de colocar que, como você estava falando, o opcionalidade não está no preço. Então, mesmo que você já acompanhe o analista, ele já calcule um upside para aquela determinada ação, é legal de colocar também que aquele upside que já está ali no preço-alvo, por exemplo, não está considerando esse possível destravamento de valor, né? Então, acho que é um algo a mais que você pode ganhar com a empresa. Exatamente. Então, aqui eu trouxe o exemplo da XP adquirindo a modal, acho que foi o mais recente. Eu acho que o papel subiu, sei lá, 50% de um dia para o 40%, 50% para o outro. E qual foi o racional? A indústria está sendo consolidada, né? Então, quem comprou, comprou. Foi uma questão de troca de ações, etc. Esse case aqui, esse aqui é um outro exemplo que eu fico um pouco com o coração doendo aqui, que foi quando a Enel comprou a Eletropaulo. E por que eu falo disso? Eu cheguei a fazer, antes de existir o próprio canal do YouTube, da Genial, o Vilegas, ele tinha um chat em que ele trocava ideia com os clientes, etc. E o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação aqui... Vitor, você está se gabando? Sim. Então, assim, eu fiz... Não, então, assim, eu fiz uma apresentação... Não, mas eu vou explicar o que foi engraçado nisso aqui. Eu fiz uma apresentação explicando o porquê de eu achar que a Eletropaulo iria ser adquirida. E na época, qual foi o gatilho que aconteceu que eu achava que ela poderia ter sido adquirida? Era porque existia uma disputa entre a Eletropaulo e a Eletrobras, que já se arrastava acho que há 20 anos, desde a privatização da empresa, desde lá dos anos 90, em que a Eletrobras cobrava 3 bilhões e a Eletropaulo achava que ia ser só 1 bi, alguma coisa desse tipo. Existia uma discussão ali em relação a essa dívida. E assim, quem comprasse a operação, pô, ia estar levando esse papagaio. Porque imagina, você briga ali por um preço justo, se você tira do preço o cara não vai querer vender, se você bota no preço, acontece do... Enfim, você vai ter que pagar... Você espera que vai pagar 1, aí no final do dia você paga 3. Aí eles chegaram num acordo. Quando eles chegaram num acordo, pô, o valor da dívida é esse. Então, e o que eu me... Aí eu fiz essa apresentação e todo mundo perguntava, ah, não vai acontecer nada, não sei o que lá. Mas o que eu achei mais chocante nessa época foi que, cara, deu duas semanas. Isso que eu fiquei assim, eu fiz assim, diria que foi... Pô, faz sentido, fiquem de olho. Cara, deu... Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não sei se foi duas semanas, vai, acho que foi assim... Ali, ó, tentei ali as datas, ó, dois mil e... Aqui, ó, dois meses. Aqui, ó, 15 de março, aí eu devo ter feito um pouco depois. Cara, deu... Deu dois meses, aconteceu. E eu lembro que a Eletropaulo ficava ali na casa dos 15 reais. Então eu fiquei, puxa, assim, imagina se eu tivesse feito isso hoje, né? Enfim, se alguém participava do chat do Vilega lá naquela época e... Ainda que você não tenha comprado e que tenha participado ali, bota aí nos comentários que eu quero saber. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Todo mundo já entendeu, vamos ganhar dinheiro. Para a primeira empresa. É, vamos para a primeira empresa. Eu vou falar de saneamento, a Copasa. Essencialmente, eu acho que a Copasa pode ser privatizada, e eu vou dar um schedule aqui. No primeiro ano do próximo mandato do governador Zema. Vamos começar do começo. O Romeu Zema, ele foi eleito. O Caio, ele é mineiro, ele vai me falar muito aí sobre o Romeu Zema. Mas o... É, pois é, é isso que eu ia falar. O pessoal gosta lá dele, como é que é? Tirando minhas preferências políticas à frente, assim, eu acho que ele é um bom governador, ele fez um governo bem sólido, com todos os problemas que teve, né? Teve a pandemia, teve vários outros problemas ali dentro da Assembleia Mineira mesmo. Vários problemas dentro da Assembleia Mineira. Ele teve alguns choques ali com os deputados estaduais. Mas o pessoal, em geral, gosta muito dele. Ele tem uma aprovação, acho que quase 50%, pode ganhar no primeiro turno. Eu acho que ele vai ser reeleito, assim, como mineiro e como pessoa que acompanha. Você acha que ele é mais forte no interior ou na capital, ou isso é irrelevante? Cara, eu sou do interior e ele é bem forte lá. Em Belo Horizonte, eu não sei, até porque o rival dele, se eu não me engano, é o Calil. É o Calil. Ele era prefeito de Belo Horizonte, não sei o que ele ainda é. Então, talvez, em Belo Horizonte, eu não posso dizer. No interior, eu acho que ele é bem forte. Entendi. Então, vamos lá. O que que acontece? O Romeu Zema, ele era do Partido Novo, né? Então, assim, agenda liberalizante, privatizadora, vamos privatizar tudo, etc, etc. Então, o que que acontece? Qual foi o primeiro ponto ali que aconteceu com o governador Romeu Zema? Ele chega e falou assim, vamos fazer a nova política, eu vou governar, se é um congresso. O congresso falou, beleza, boa sorte. Então, ele teve ali alguns atritos no início, né? E naquele primeiro ano do governo, não, do governo Bolsonaro, foi um ano tomado pelas discussões da reforma da Previdência. E ela só foi votada, se não me engano, em setembro. Então, foi assim, um ano todo que tomou essa discussão. E eu não sei se vocês se recordam, começou até aquela questão relacionada a se a reforma da Previdência Federal também seria expandida para os governos estaduais. Acabou não sendo. Então, foi algo que tomou mais tempo ainda. Cada governo estadual teve que fazer a sua reforma da Previdência. Então, foi algo que tomou praticamente o primeiro ano do mandato de praticamente todos os governadores do Brasil. E, para o nosso azar, a pandemia começa em março de 2020. Então, o que acontece? Poxa, como é que você vai discutir privatização, ou qualquer que seja, quando o foco da sociedade inteira passa a ser a pandemia? Então, opa, peraí. A gente tem que trabalhar na pandemia e, pô, constrói hospital, não sei o quê, aquela coisa, vacina, etc. Em São Paulo teve isso, que o Dória falava que privatizar a Sabesp, mas aí teve a pandemia e não teve como. Exatamente. E foi uma coisa interessante que você teve citado do Dória, porque o próprio Dória sempre deixou claro. Eu quero privatizar a Sabesp desde que o marco do saneamento seja aprovado. Por quê? Porque, sem o marco do saneamento, a empresa valia X. Com o marco do saneamento, a empresa valia 2, 3, X. Entendeu? Então, assim, o marco do saneamento ia destravar muito valor. Acho que não compensa aqui eu explicar os detalhes do marco do saneamento. Tem nas lives passadas, tem na plataforma da Genial Analisa. Então, por favor, dê uma olhada lá que a gente explica por que os ativos passaram a ser mais valiosos. Então, assim, teve a aprovação do marco do saneamento em julho de 2020. Teve uma mudança de prioridade com a vinda da pandemia. E, além do que, mas mesmo assim, mesmo com todos os desafios, mesmo com todos os problemas, o mandato do governo Aldo Zema, ele vendeu uma série de ativos que não precisam da aprovação do Congresso Estadual. Então, eles venderam a Light, venderam uma série de ativos minoritários da CEMIG. Venderam uma fatia da Taesa. Querem vender a fatia restante. Ainda não aconteceu, porque rolou ali uma CPI, umas coisas do tipo. Mas, assim, acho que o que esteve às mãos dele, ele conseguiu, ele tocou à frente. Entretanto, o timing foi ruim, né? Você teve a pandemia, aí a aprovação do marco do saneamento veio depois. E como é que você vai aprovar uma privatização no meio de uma pandemia? É muito complicado. O governador do Rio Grande do Sul conseguiu, inclusive, assim, todos os méritos dele. Mas, enfim, não é todo mundo aí que, principalmente, quando está as turras com os governos estaduais, né? Então, o que acontece? Como o meu amigo mineiro aqui acabou de falar, o Romeu Zema, ele é bem aprovado. Inclusive, pode ser eleito no primeiro turno. E o que acontece? Eu acho que a reeleição é um gatilho de privatização. Primeiro, novo mandato. E segundo, ele teria experiência administrativa. Entendeu? E eu acho, assim, que ele viria muito mais para compor base parlamentar e etc. e tal, do que fazer um bloco do eu sozinho. Política não se faz com o bloco do eu sozinho. O bloco do eu sozinho é ditadura. E a gente vê o que está acontecendo aí no mundo quando se fala de ditadura. Então, eu acho, assim, que... Aí tem um outro gráfico aqui que vai chegar mais ou menos onde eu estou querendo dizer. Aliás, é o próximo, mas tudo bem. Então, o que acontece? A regulação das empresas de saneamento é muito parecida com as regulações das empresas de distribuição. Por quê? Elas têm uma base regulatória. Essa base regulatória, ela considera todos os ativos para a operação do negócio. Energia elétrica, poste, transformador, fio, cabo, etc. Em saneamento, são os itens relacionados ao saneamento. E essa base, no caso da Copasa, fica ali na casa dos 12,9 bi de reais. No setor de energia elétrica, quando uma empresa privada é muito boa, uma equatorial, por exemplo, ela negocia de duas a duas vezes e meia a sua base de ativos regulatória. Enquanto que uma empresa ruim, ela negocia, sei lá, 0,5, 0,6. E é mais ou menos o caso da... Então, assim, quando você... Então, o que eu fiz aqui? O que significa essa tabela? Quando você vai privatizar um ativo, ele faz parte de um leilão. Então, vamos dizer o seguinte. Quem está disputando, ele sabe que o ativo bem gerenciado vai valer duas vezes. Então, se ele paga ali duas vezes, duas vezes e meia, talvez ele esteja deixando muito upside na mesa. Então, o que ele faz? Chega ali no meio termo. Mas, nesse meio termo, você vai destravando o valor em relação ao preço, ao valor de mercado de hoje. Que, no caso da Copasa, acho que está 0,6, 0,7. Exatamente. Então, se você chega até duas vezes, a gente está falando de mais de 100% de upside. Se chegar duas vezes, a gente está falando de 200% de upside. Entendeu? Então, é um case, assim, e hoje ela negocia, como você falou, 0,7 da base, 3 ponto alguma coisa, é vebidá. Entendeu? Eu acho que é um case bem massacrado, muito porque merece estar massacrado, não é uma empresa brilhante. Mas, assim, à medida que... Aí, o que acontece? Aí, aqui tem um próximo gráfico que eu quero mostrar. O que acontece? Com o marco do saneamento, houveram uma série de leilões. O que acontece? Os governos, eles calculam quanto vale aquela outorga, super depreciada, com ausência de investimento, sem nada. E leva aquela área de concessão a mercado. E o mercado disputa para ver quem leva, e disputa, assim, dando leilões, né? Para ver quem leva aquela área. Então, o negócio ficou tão interessante, que a gente está falando aqui, por exemplo, o caso de Alagoas, que foi o primeiro e foi mais marcante, porque envolveu a capital. O valor mínimo e o valor que saiu, a operação, foi de 18 vezes maior. No Amapá, 46 vezes maior. O Rio de Janeiro, que é o da CEDAI, ele foi dividido em vários blocos, pô, que saiu com mais de 200% de prêmio em cada bloco. Então, assim, tem disputa, tem interesse, e à medida que a Copasa começar a... À medida que a Copasa começar a... Supondo que ela vá a leilão, eu acho que vai acontecer algo parecido. Porque a Copasa, eu falei aqui, ah, ela não é um case brilhante, etc. Mas ela é melhor do que 80% das empresas de saneamento do Brasil. Porque, infelizmente, as empresas de saneamento do Brasil são bem ruins. E imagina, você comprar um case, entre aspas, redondo, em comparação com as demais. Então, eu acho que tem muito valor a ser destravado. Fiquem de olho na reeleição do governador Zema. Se você não tem na sua carteira, você não precisa sair correndo para comprar agora. Às vezes, entra num momento mais interessante. Mas fica de olho que eu acho que, quando esse assunto tomar os jornais, você já vai estar preparado. E, às vezes, você já vai estar posicionado. Só lembrando que ela também está bem descontada, hoje em dia. E ela também paga dividendos. Então, assim, mesmo que a pessoa compre... A gente não dá baio para ela. A gente não acha que é uma coisa que tem que sair comprando. Mas, mesmo que você compre e não ocorra a eleição, também não seria o pior caso do mundo. Exatamente. Tem muita margem de segurança. Inclusive, ela tem uma política de distribuição extraordinária de dividendos. Que, se ela fecha o ano com um endividamento abaixo de 2,25, ela paga um dividendo extraordinário. Que é alto, normalmente. Cara, ano passado foi de 1 bi. Se deu 20% de dividend yield. É ruim porque descapitaliza a empresa. A empresa investe pouco. Isso é ruim. Eu já escrevi sobre isso. A longo prazo, é o que você fala. Eles estão saqueando a empresa. É. Eu não queria usar essa expressão, mas tudo bem. Mas está certo. Boa. É. É o que eu acho.